Tá na hora da previsão do tempo. Mas no período da tarde, a tendência é ficar mais abaçada. Não, por uma hora, vamos ver como que tá o tempo nesse exato momento aqui em Três Lagoas. Olha, céu nublado, céu carregado, né? Chuvas vindo por aí. Então, deixa eu só ajeitar aqui meu microfone pra falar com vocês. Céu carregado, céu nublado, muita chuva vindo por aí. E alguma parte aqui de Três Lagoas tá querendo abrir, né? Mas não, gente. Tem chuva chegando. E hoje ainda tem previsão de pancadas de chuva isoladas aqui pra Três Lagoas no período da tarde e da noite. E amanhã as temperaturas ficam como? Vamos conferir aqui então no nosso painel? Três Lagoas então registra a máxima de 31 graus. Sol com algumas nuvens, porém tem pancadas de chuva a qualquer momento. Brasilândia 31 graus também, água clara 33 graus. Água clara é previsão de chuva forte, viu, gente? Lá em Aparecida do Tabuado também tem previsão de chuva máxima de 31 graus, Paranaíba 34 graus e Inocência 29 graus. Israel é com você.